Hoje é o dia de ti Não consigo imaginar Na hora que você chegar Essa noite eu quero amar você Vamos sair por aí Tomar o vinho Sozinho eu não consigo mais viver Vem amor Aos braços de quem te ama E neste fim de semana Eu quero estar com você Vem amor Aos braços de quem te ama E neste fim de semana Eu quero estar com você Não consigo imaginar Na hora que você chegar Essa noite eu quero amar você Vamos sair por aí Tomar o vinho Sozinho eu não consigo mais viver Vem amor Aos braços de quem te ama E neste fim de semana Eu quero estar com você Vem amor Aos braços de quem te ama E neste fim de semana Eu quero estar com você E neste fim de semana Eu quero estar com você Gostou do vídeo? Deixe o seu like Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder Nenhuma novidade E neste fim de semana Deixe o sininho